O Outro Olhar de hoje traz um pequeno retrato da vida de moradores de rua. A falta de um teto não é a pior dificuldade que eles enfrentam. A produção é de Ana Carolina Capozzi, Júlia Cruz e Olivia Almgrim. Qual foi a experiência que mais marcou o senhor em relação à rua nesses anos? Eu acredito que a solidão, a dor sem remédio, o afeto não correspondido, a lágrima da madrugada, a solidão de não ter ninguém que toque, não ter uma pele que afague, não ter ninguém que diga para ele que bom que você veio, estava com saudade de você. A roupa que nunca é escolhida, o sapato que sempre é dado àquele que ninguém mais quer. A impossibilidade de escolher, a negação do sonho, da sexualidade, do afeto. A impossibilidade de transitar no mundo, de entrar no lugar que quer e de escolher a comida que gostaria de comer. Sempre tem que comer aquilo que não. A amargura de esperar as horas passar, a chuva que molha, o sol que queima, a ausência de um afeto e de alguém que me diga que eu também amo você.